E a FUNAC também realiza uma exposição de artesanato e arrecadação de sacolas plásticas aqui em Imperatriz. O material exposto ao público em um shopping da cidade foi produzido por adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Pinturas, peças em madeira e plástico, acessórios. Tudo isso feito pelos socioeducandos das três unidades da FUNAC de Imperatriz. O projeto Reciclar e Recriar foi aberto ao público por meio desta exposição. As peças estão na praça de eventos do Shopping Imperial e já chamam a atenção do público. Achei bastante bonito, estava aqui passando, tirando umas fotos. Eu não sabia que esse trabalho fazia parte dos meninos, né? É muito bom saber que existe pessoas criativas assim. Achei muito bonito. Na exposição, os socioeducandos apresentam à sociedade obras na linha do artesanato, pintura e móveis com diversas técnicas que valorizam a diversidade de cores com criatividade e inovação. Eles também aprendem durante as aulas técnicas para aproveitar produtos recicláveis. A ideia da exposição é justamente essa, mostrar tudo aquilo que é desenvolvido durante um tempo com esses meninos, né? E principalmente arrecadar materiais, como as sacolas, que é confeccionado os cachorrinhos, e garrafa pet para confecção de puff e luminária. Hoje, as três unidades da FUNAC contam com cerca de 60 internos. Atividades assim fazem parte da rotina dos adolescentes. Práticas que podem mudar o futuro de quem cumpre as medidas socioeducativas. Além da exposição, também está sendo realizada uma campanha para arrecadação de sacolas plásticas. Elas devem ser utilizadas para confecção de mais objetos dentro das oficinas, nas unidades. Convida a população, né? Você que tem plástico, sacola, garrafa pet, vai ajudar muito, né? Esses adolescentes que são ociosos e até empreender. Por que não? O resultado da coleta que estão arrecadando hoje aí é esse material. Olha um exemplo, né? Desse bichinho feito de sacola, né? Que resulta nessa exposição deles linda. Com sacolas plásticas são produzidos esses cachorrinhos. O material também pode ser vendido e a renda vai para os internos. Para eles, os trabalhos significam oportunidade. Aprendendo coisas novas todos os dias. Todo dia o cara aprende um pouco de bom, um pouco de ruim. O cara vai aprendendo as coisas da vida. Aí, assim, o cara vai superando, vai segurando. Tem tudo para dar certo na vida do cara. A exposição continua até esta sexta-feira, mas o trabalho não vai parar dentro dos muros da unidade. Ajuda na ressocialização dos adolescentes e também ajuda o meio ambiente, né? Participe. Participe. Participe.